Fiquei muito feliz quando eles me ligaram e falaram que eu estaria na classe de 2019 e para mim foi uma surpresa muito grande porque eu não esperava ter esse reconhecimento da FIBA apesar de que já faz 12 anos que eu parei de jogar então para mim é um reconhecimento de toda a retrospectiva da minha carreira de tudo que eu fiz nos longos 24 anos jogando como atleta 21 deles na seleção brasileira e estar na FIBA, estar no Hall da Fama da FIBA é fazer parte da nata da elite do basquetebol mundial Foi tudo muito bom, foi tudo muito intenso, com muito amor, com muita dedicação é claro, com dores que os atletas sentem enfim, tudo isso a gente traz para a vida e quando olha para trás fala, poxa, valeu a pena mesmo, faria tudo de novo атель-os br contaminando tudo bem, longe hora irembra gente eu eu eu